Tinha um comediante cego em Curitiba, eu acho que ele até faleceu esse maluco, não é? Ah, é verdade. Como é que era o nome dele? Puta que pariu, Serginho, não é o Serginho? É, enfim. Não vamos lembrar, mas é um comediante que morreu, ele tinha diabetes. É um que ia no Faustão? Não, não. Enfim, era um comediante cego. Aí ele tinha um show dele lá no Curitiba Comedy Club, que o Afonso convida, eu ia sempre lá. Aí, isso foi bem antes de quatro amigos, isso foi bem antes. Aí fizemos o show, eu e ele, mais alguém e esse ceguinho. Aí o que aconteceu? O show foi da hora, a plateia boa, tava lotadão, o bar. Acabou o show, a gente vai tirar aquela foto do final. O desgraçado, que assim, se tira a foto aqui, é a plateia atrás da gente. Ele virou o cego pro outro lado. Ele falou, tá aqui, e aí o cego saiu completamente fora, assim, do cego olhando pra um lado, nada a ver, a plateia aqui atrás, e a gente no lado certo, tirando a foto. Botou o cego na poça. Botei o cego no ponto cego. Mas sabe que tem, a gente é um nível de sem noção. Mas é como ele ganhou, depois a gente falou com ele. Não, é comediante. Mas também não viu a foto. Gente, vamos ficar sempre preocupado. E as pessoas rindo pra caralho. E a vez que a gente consegue também. Mas é porque a gente ia sem noção no nível de, pra fazer, a gente só quer ser engraçado. E do nada a gente se passa. A gente foi fazer um show no Tatuapé. Quatro amigos, aí o Jefinho, que é cego e faz a praça nossa, engraçado pra caralho. Gente boníssima, um amigão nosso. Sacado pra você trazer aqui o Jefinho. Vale a pena, tem boas histórias. Carioca também. Mas não rouba porque é cego, né? Aí ele, a gente fazendo a fila de piadas. E o Tiago tem uma piada que fala que ele não é cego. Que ele só se faz de cego pra enganar os outros. Aí o Tiago fala que foi na casa dele, tinha um olho mágico na porta. Falei, que porra de cego é esse? Tem até a história uma vez que o Nando conta, o Nando Viana, que eles moravam com os caras, né? Aí chegou lá, o apartamento tava tão sujo que ele chegou na casa, tava o Jefinho lavando o louço, o cego. Falou, cara, tá com tanta sujeira que um cego se incomodou. Um cego se incomodou. Então ele é muito amigo nosso. E aí o Tiago fez essas piadas na fila. Não, o Jefinho não é cego, o Jefinho não é cego. E não sei o quê. A gente entrou na brincadeira. Aí eu falei, eu também acho que não é cego não. Aí eu disse, então vamos ver se ele é cego. Quantos dedos eu tenho aqui? Na cara dele, assim, quantos dedos eu tenho aqui? Aí ele fez, três. Aí a plateia veio. Aceitou. E a gente, não, ele não é cego, esse filho da puta. Eu falei, rapaziada, ele não é cego. Ele vai desviar do tapa. E aí eu fui até o rosto dele. E eu achei que ele ia desviar. Mas eu dei uma tapa na cara do cego. Que hoje ele é surdo também. Hoje ele é cego e surdo. Caralho. Sabe aquele barulhão que o teatro inteiro... Ninguém entendeu nada. Aí a gente começou a falar, porque você falou... Eu achei que ele ia desviar. Eu falei, mas ele é cego, Alfonso. Como é que... É o demolidor, cara. Vocês não dão umas gafes dessas sem querer? Bater no cego. Não, mas bater no cego. Não, bater no cego. Dar a banda numa velha. É que tem uns bagulho que... Como converge pra acontecer em você. Eu fui pegar um voo de Florianópolis pra cá. Aí tava lá. Um C. A gente paga um pouquinho a mais pra ir lá na frente. Pra já sair logo. Aí eu cheguei. Tinha uma mulher. Assim. Dentro do voo. Um C. Aí eu chamei a aeromoça pra não incomodar a mulher. Que ela tava com fone e tal. Falei, moça. Só confere. Porque às vezes deu errado. Ela falou, não, a mulher que tá errado. Deixa eu conversar com ela. Aí falou, senhora, tudo bem? A senhora tá no errado e tal. E eu assim. E o avião todo já olhando, né? Aí a mulher faz assim. Falei, não, tudo bem. Eu vou sair. Ela não tinha os dois braços. E já tava com o cinto. Então ela começou a fazer... Tipo um bagre, assim, no banco. Só começou a fazer assim. Aí já começou todo mundo olhando. E eu olhando com... Olha, filho da puta. Tirando a mina sem braço. Vai tirar ela de dentro. Aí vem e tira. E aí pega a bolsa da mulher que tava coisa. E coloca no... Porque não dá pra colocar no ombro que vai cair. Tipo, no pescoço. Então ela colocou no pescoço. E ela saiu com a blusinha meio solta. Parecendo um bonecão de olhinho assim. E eu... Uma cara de gol contra. Olha o bagulho que acontece comigo, mano. Sete e pouca da manhã. A galera... Olha que coisa mais feia. Como é que ela botou as balas dentro do avião? Ah, ajudaram ela, né? Mas daí... Daram a mãozinha. Mas deram a mãozinha. Viu aí esse tipo de comentário que ele faz? Cara, e a vez que foi... Pra ver mais desse comentário, já é a primeira, hein? Vou tá gravando meu DVD no Côme de Sampa. É o show e terça de gato. Promoção do Flow. Qual que é o código mesmo? É... Cupom Flow. Fala lá no meu Instagram. Vai lá. Tá na descrição, Jean? Bota... Ele vai já me botar na descrição. Põe.